Acabei de concluir a leitura de Na Companhia de Um Mais Novo, da minha amiga Marina Cândido, uma pesquisa super profunda, mas ao mesmo tempo extremamente leve, sobre africanidades. Ela avaliou dois romances africanos, o Bom Dia, Camaradas, do angolano Ondijak, e Meu Pequeno País, do burundiense Gael Fayet. Ela defendeu sua dissertação em 2022 e apresenta esse estudo em formato de livro que foi publicado pela editora Letramento. Eu fiz alguns destaques. Uma das questões é que esse, para mim, foi o primeiro livro teórico que eu li sobre narradores personagens criança e, ao mesmo tempo, ela desconstrói esse pensamento eurocentrista que a gente tem que ter a respeito das novas teorias que surgem, que existem para avaliar a literatura. Eu imagino o quanto a Marina teve um trabalho de dificuldade de leitura no quesito encontrar um arcabouço teórico que pudesse subsidiar. Mas aí que vem o toque de originalidade da pesquisa dela. Porque a Marina, até vou mostrar a foto dela para vocês, ela começou a se instigar com esses autores e a visão de mundo lá em 2011. Então, é uma vivência que ela vem trazendo da sua própria história. E ela traz com uma profundeza, temas muito profundos e muito pesados, ela consegue trazer com uma leveza. Isso é o que mais me marcou nesse livro. Até porque, quando a gente fala de narrador criança, uma das coisas que ela coloca no argumento que eu achei sensacional é que, enquanto o idoso vem com toda a sua experiência, o narrador adulto, o narrador idoso, o narrador criança vem com a sua esperteza. Então, essa esperteza faz com que ele, ao mesmo tempo, escute os mais velhos, nos momentos de interação que ele tem com o avô, com o tio, com professores, com tia. Mas também, ele, pela sua inerência curiosa que existe na criança, ele tem a capacidade de descobrir o mundo e conjecturar algumas coisas por ele mesmo. E, ao esses dois autores escolherem o narrador criança para retratar essa parte histórica de Angola, um tema super pesado, que é a guerra civil, anos e anos de guerra civil, de dizimação de populações, mas pelo viés da criança, que está tentando apalpar e descobrir que mundo é esse em que ele está inserido. E, os dois romances têm o toque autoficcional e autobiográfico. Contudo, Marina nos alerta para algo muito importante, que é o fato de que, no pensamento africano, o coletivo se sobrepõe ao individual. Então, muito embora haja entrelaçamentos da história dos dois autores, onde Jacques e Gael, na narrativa que eles constroem das crianças, o menino e o Gabriel, que são os dois narradores de cada livro, cada qual, ao mesmo tempo, ele está tratando de um pensamento coletivo, de uma história que é inerente a todos os povos africanos. E trouxe um conceito que eu nunca tinha lido antes, que eu achei sensacional, que quando você escuta por aí, muito, você escuta sempre o termo racismo. O conceito que ela traz aqui é muito mais profundo. O conceito é MAFA. É o processo de sequestro e cárcere físico e mental da população negra africana, além do surgimento forçado da afrodiáspora. Corresponde, em Swahil, a grande tragédia, a ocorrência terrível, o infortúnio da morte que identifica os 500 anos de sofrimentos de pessoas de herança africana, através da escravidão, imperialismo, colonialismo, apartheid, estupro, opressão, invasões e exploração. É o genocídio histórico e contemporâneo global contra a saúde física e mental dos povos africanos. Então, esse conceito, ele é muito mais complexo e muito mais completo. Eu acho que é um dos últimos livros da contemporaneidade que trata a questão das africanidades com uma visão tão nítida, com olhos de lince, com conceitos muito preciosos que todas as pessoas deveriam conhecer. Então, eu super recomendo. Na Companhia de Um Mais Novo, de Marina Cândido, que está fazendo o doutoramento agora em Literatura e Crítica Literária na PUC São Paulo, foi lá que ela fez o seu mestrado, que é fruto desse estudo aqui, também na PUC São Paulo. Foi publicado pela editora Letramento, você pode encontrar esse livro no site da editora. Também pode encontrar a Marina Cândido nas redes sociais e acompanhar o trabalho lindo que ela faz como editora, como escritora e como pesquisadora.